Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi Teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi Teu nasce, ó Rei Jesus. Meu prazer, ó Rei dos Reis. Meu prazer é te inovar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Senhor, ó Rei dos Reis. Foi Teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus Ministrando louvor Este é o prazer e o meu amor Ministrando louvor Assim pode adorar Ministrando louvor O Espírito em verdade Ministrando louvor Ministrando louvor